Uau, deu fome. Agora nós vamos no restaurante, fica numa ilhota que se chama Silly Key. Nós vamos nesse barquinho aqui, barquinho mesmo, viu? Mas a travessia leva cinco minutinhos, então perfeito pra gente. Ok? Step on here? Ok. Thank you. Bem, tô aqui já postos. E você vai comigo e com a John. Lá pra Silly Key. Ok. Nós chegamos aqui em Silly Key. E agora vamos degustar uma deliciosa, sabe o quê? Lagosta. Thank you. Bem, nós fomos recepcionados com uma bela música caribenha aqui nesse restaurante, que é muito simples, muito rústico, mas me disseram que tem uma comida que é sensacional. Vamos ver isso agora. Por enquanto, você fica com o grupo. Vai lá. Olá gente. Olá! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.